Bom dia, tarde, noite, ou madrugada, a hora que for, eu sou Estamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mostreiro do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de como criar vilões, como criar antagonistas para a sua história, porque esse assunto que eu sinto que muitos autores acabam deixando um pouco de lado. Muitas histórias ou dão muito foco ao vilão ou pouco foco para o vilão. Por exemplo, um livro que eu adoro, acho que o vilão no primeiro livro é bem esquecível. É Dragonlance, por exemplo, sabe? Então, quando eu leio um livro, eu sinto que o antagonista é esquecível. Eu penso, poxa, podia ter dado mais foco a ele, sabe? Para tornar realmente mais importante esse conflito, enfim. E eu digo que antagonistas são os personagens mais importantes da história, porque imagina se nasce um herói, alguém que tem todo o potencial para ser um herói, mas se não tiver um vilão, não acontece, não é verdade? Sabe? Se um vilão não fizer besteira para o herói limpar e corrigir, salvar o dia, não tem história. Então pense nisso, pense para esse lado, sabe? Muitas histórias sem um antagonista acabam... Não existiriam, sequer existiriam. Então, por isso que é importante... Eu acho que é um problema quando o vilão é esquecível. E é uma coisa, sim, que acontece nos melhores livros, como Dragonlance, é um livro excelente, mas que eu acho que seria muito melhor se esse vilão fosse trabalhado, assim, a longo prazo. Ele começa a aparecer mais no final, né? E eu acho que, em fin das contas, a gente mal lembra dele. A gente lembra mais de outros vilões ao longo da história do primeiro livro, ficou bem apagadinho. Então, para falar desse assunto, eu vou falar de dois vilões que eu adoro, como eles foram construídos. Um, acho que é do meu vilão, talvez um dos favoritos, se não o favorito, que é o crânio negro, da trilha de tormenta, aqui no caso do crânio corvo, da minha mão, e o Tarkin, que é o conjurador do Taran Mataro. Eu vou falar, usar esses dois aqui de exemplo para ilustrar esse debate, tá bom? Então, primeiro ponto que, assim, outro ponto, assim, que o pessoal erra demais, tá? Que, assim, é brutal isso que eu vou falar agora. O vilão tem que ser uma ameaça para o herói. Parece óbvio, mas quando você for escrever, você tem que deixar claro essa ameaça, porque senão fica uma coisa, sabe, sem graça. Eu já li o livro já, porque, sinceramente, eu desanimei forte na leitura, porque os vilões não me pareciam uma ameaça nenhuma. Nenhuma, 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 sabe? Eu senti... A impressão que eu tive é o seguinte, tinha uma heroína, né, que estava só lá no dia, tinha uma herói também, que também estava só lá no dia, os dois são importantes, a heroína é mais importante, mas o lance é que eu senti que se os dois não fizessem nada, as coisas iam dar certo. Porque eles estão, assim, eu acho que os vilões eram tão incompetentes que a polícia, né, nesse mundo, iria resolver o problema, porque era muita incompetência, sabe? E eles estavam fazendo uma coisa que era muito óbvia, a polícia tinha capacidade, a polícia do mundo real tinha capacidade, sabe, de resolver aquele mistério. Então eu senti, sim, que, por exemplo, né, uma coisa que eu acho que salvaria nesse caso é que se a história apresentasse o seguinte, olha, a polícia resolveria, mas a gente está salvando, assim, muitas vidas, tá? Muitas vidas vão... Muita gente vai morrer antes que a polícia consiga resolver esse mistério. Então essa é a importância, né, minimizar os danos que já estão. Então, tipo assim, tem gente morrendo, tinha uma série de assassinatos, né, e aí me lembrava que não, cara, eles vão matar, na verdade, muita gente na semana que vem. Então a gente precisa impedir isso antes que a polícia... Aí isso daria uma corrida contra o tempo, uma corrida interessante contra o tempo, seria um conflito interessante. Então, sobre como que eles são ameaças aqui nesses livros, né, o Cânico Negro, ele é, assim, um combatente impecável. No caso dele, ele não só, assim, é um lutador, um guerreiro, assim, que você não vence ele no mano a mano, né, que é bem interessante você não ver o Warren Drake, o herói, vencendo ele numa disputa um a um, na maneira mais óbvia. Então, ele é um lutador surreal, né, e ele é aparentemente imortal. Ele aparentemente morre em volta dos mortos, né. Então, e ele luta a favor da tormenta, que é um lado horror cósmico, né, nesse cenário. Então, assim, o motivo dele ser uma ameaça é bem nítido. Mas as cenas que você, logo no começo do livro, tem uma cena em que ele aparece, e já é bem claro, né, como que ele é poderoso, né. Então, é importante sentir isso. E no caso aqui, o Tarkin do Conjurador, esse Tarkin, ele é um nobre, né, e ele, sim, ele é o tipo de vilão que ele é uma ameaça no sentido injusto, o que aumenta, né, o ranço que a gente tem pelo herói, pelo vilão, quer dizer. Por quê? Enquanto todo mundo tá ali, né, os magos, né, eles estão com seus primeiros demônios, né, que eles conjuram de demônios, né. O Tarkin, ele já ganhou um demônio do papai dele, da mãe dele, sabe. Então, ele tem uma Hidra, que é um monstro, assim, que é bem nítido, que ele é muito poderoso. Então, tem alguém, sim, que tem um besourinho mágico, sabe. E o cara chega com uma Hidra, né, tipo, não dá pra competir, sabe. Então, é, esse, o Tarkin, ele, quando ele é filho de nobre, ele já estudou mais de antes, saca. Ele já, é, teve, assim, acesso a informações que os outros não teve. Ele é privilegiado, né, e isso tornou ele mais poderoso. Então, é bem nítido, assim, como ele é mais forte do que os outros. E, no caso, a gente tem uma disputa, né, nesse livro, tem um torneio ali no final, que o Fletcher, que é o herói que quer vencer, o Tarkin não vai aceitar que um plebeu, né, vença, e ele se preparou pra isso de maneira injusta, desde sempre. Então, assim, é bem nítido essa ameaça desses personagens. Próximo ponto é, é bom que o vilão ataque as fraquezas do herói, sabe. Isso é interessante, não pode só ser forte, né, de maneira só, tipo, é legal ver o Superman e o Zod dando soco no outro, mas não fica nítido, assim, o Zod não ataca a fraqueza do super-homem. É um bom vilão, mas eu acho que é importante pensar nisso, né, o vilão ser também bom em atacar a fraqueza do herói. No caso do conflito mais óbvio, né, o Cânion Negro, ele é muito ágil, né, então é difícil acertar ele, e ele consegue atacar de forma muito precisa, né, o Rondre, que é aquele cavaleiro mais pesado, mais escudo, espada, armadura, né, então, é a vantagem do Cânion Negro dar nessa agilidade nele, né, e um fator mistério também, que ninguém sabe quem ele é, mal sabe o que é Tormenta, nem o que é ele. Então, é, isso torna, e no caso, né, ao longo da história do vídeo, surgiram outras coisas que eu não quero dar spoiler, mas eu posso falar que também tem relações com a família do Aaron Drake, que tornam o Cânion Negro ainda mais ameaçador. E no caso do Conjurador, Conjurador, como eu falei, o Tarkin, ele é um nobre, então, ele tem influência, ele tem, assim, é, ele alcança níveis sociais que o Fletcher não alcança, e isso, essa politicagem dá a ele um poder também, que é muito desleal contra o Fletcher também. Então, a gente vê, assim, que na disputa acaba ter enrolando, assim, uma politicagem, um golpe sujo, né, mas não no sentido literal, no sentido político, no sentido de intriga também. E o Fletcher usa isso à cor dele. É desleal, dá raiva, o que também aumenta a sua vontade de ver ali o Fletcher derrotando o Tarkin também. Também é importante que o vilão pressione o herói a tomar decisões difíceis. Cara, se o vilão não tá lá esperando, não fazendo nada, o herói chega e derrota ele, né, é legal, mas pode ficar um pouquinho clichê, sabe? No caso, o Cânion Negro, né, ele faz, ele meio que por conta das ações do Cânion Negro, o Orion, ele precisa juntar um exército, ele precisa marchar contra o Cânion Negro, o que vai contra o objetivo pessoal do Orion Drake. Do Orion Drake, ele é o cara que teria escolhido outra missão, ele tem questões com o pai dele, que ele quer encontrar o pai dele e matar o pai dele, e ele é obrigado a abrir mão desse objetivo, ele escolhe abrir mão dessa missão dele para enfrentar o Cânion Negro, né, então, e o Orion Drake, ele não se vê como um general, como um líder de pessoas, ele se vê como um cavaleiro que quer fazer o que é certo, sabe? Mas ele deve ficar exatamente um cara carismático, ele não é um cara político, ele precisa fazer isso por conta das ações do Cânion Negro. E no caso do Fletcher, né, e o Tarkin, por conta desse torneio, por conta que fica bem claro que o Tarkin, ele vai fazer tudo para vencer, tudo que não está no alcance dos heróis, o Fletcher precisa se unir com os amigos dele para treinar mais, para superar essa rivalidade desleal, tá? Mas acaba que as escolhas que o Fletcher faz dos aliados dele, né, o Tarkin também usa isso a favor dele. Então ele, ele é muito antes da politcagem, então ele vê, tipo assim, ok, o Fletcher ele se uniu com essas pessoas. Quem do Fletcher não se uniu, então, eu posso usar esse meu favor? E eu posso usar isso contra o Fletcher. Então, a decisão do Fletcher de unir as pessoas, se unir, também é uma coisa que está ali ligada ao Tarkin, que o Tarkin usa e que se desenrola na narrativa. O próximo ponto é competir pelos mesmos objetivos. ouso dizer que o vilão perfeito não seria perfeito sem o herói perfeito. O vilão perfeito está muito ligado à relação dele com o herói. Batman e Coringa, eles são complementares, sabe? Então é bem nítido isso, como que eles precisam um do outro, eles são perfeitos um para o outro. O Coringa não seria perfeito com o outro herói, esse que é o ponto. O Crânio Negro não seria perfeito sem o Oran Drake, o Tarkin não seria perfeito sem o Fletcher. Então, no caso, no caso do Oran Drake, ele é um cara cinzento, e eu diria que o Crânio Negro também é cinzento, então os dois são muito pessimistas, esse ponto, sabe? Mas eles lutam por objetivos muito opostos, sabe? E os dois têm, acaba que os dois têm relações, não posso dar spoiler aqui, mas quando você descobre a relação, há uma relação entre eles, há uma relação que você não adivinha até você ler, entre o Oran Drake e o Crânio Negro, e isso faz todo sentido, sabe? Então, eles são consequência de ações que vieram antes deles, esse que é o ponto. Os dois são consequência de ações que vieram antes dele. O Caldela, ele criou muito bem isso, sabe? Ele criou muito bem essas peças da boleira que vão se desenrolando, se revelando ao longo da história. Então, esse é o ponto que já são muito, assim, intrínsecos entre si, sabe? E eles têm o objetivo, assim, que é inevitável. No caso, como eles lutam por Arton de lados opostos da guerra, eles querem, eles querem Arton de maneiras diferentes, né? Eles acabam competindo de um jeito só. E no caso, como eu falei, do Conjurador, eu tô pelo contrário, o Fletcher e o Tarkin ambos querem vencer o torneio ali dos alunos de magia da Academia Volkan no final, sabe? Então, é uma competição, vai ter um vencedor. Ponto final, né? O mesmo objetivo. E isso, sabe? Sem mistérios aqui. Outro ponto, pra encerrar, mais dois pontos aqui, é, é importante que o vilão leve o herói ao amadurecimento. É muito interessante quando o herói começa de um jeito, né? E vai amadurecendo graças a esse vilão. Então, no caso, o Ori Andrei, que ele conhece como um cavaleiro da Ordem da Luz, né? E ele se torna um nobre, ele ganha terras, ele se torna general, sabe? E ele passa a encarar de uma maneira diferente a noção dele de família também, por conta do que se desenrola ao longo da saga. E, no caso, o Fletcher, ele é um pouco mais palpável, né? Porque ele é um aprendiz, um aluno ainda, que é aprendendo ainda, tem gatinho ainda, quando ele tem um inimigo que vai contra tudo que ele acredita, sabe? Que é muito mais experiente do que ele e tem mais poder do que ele, ele precisa vencer esse cara. Então, ele precisa se tornar um mago muito melhor e precisa encontrar formas de lutar melhor graças a essa disputa entre ele. Então, no caso, a evolução e o crescimento do Fletcher é menos sobre visão de mundo, porque tem uma relação mais... O Fletcher é um cara legal, o Tarkin é um baita de um bundão, de um cuzão, né? Mas o Fletcher tem que ser um mago poderoso em pouco tempo quando essa disputa. Então, é assim que se manifesta desse jeito essa disputa deles. Por fim, pra encerrar, tá acabando a minha bateria, por isso que eu tô falando rápido, é importante que haja um conflito eterno entre o herói e o vilão. Então, no caso, o Ordon Drake e o Cranho Negro, eles nunca poderiam coexistir, eles não iam descansar enquanto um não derrotasse o outro. Isso é construído ao longo desse livro, a partir do terceiro livro, é que eles têm essa relação, tá? De que eles não têm opção a não ser se enfrentar. Mas está valendo sempre. Depois que você entende o que eu falei, né, de que eles são consequências de ações que vieram antes deles, você percebe, esse conflito entre eles seria potencialmente eterno. E no caso do Fletcher e do Tarkin, eles representam muito, assim, a plebe e a nobreza do mundo. Então, esse atrito entre plebe e nobreza, sabe, esse jogo desleal, sabe, da nobreza explorando a plebe nunca vai acabar. E eles representam os dois lados desse conflito. Então, por mais que conflito, esse é o ponto, por mais que conflito entre o herói e o vilão, um dia acabe, novas pessoas vão assumir esse lugar e vão. Novos heróis vão enfrentar a tormenta, sabe, e a plebe vai continuar sendo explorada pela nobreza. Então, os conflitos, os ideais são eternos em ambos os casos. Então, recapitulando, para encerrar, é importante que o vilão seja uma ameaça para o herói, é importante que o vilão seja bom em atacar as fraquezas do herói, é importante que o vilão pressione o herói a tomar decisões difíceis, é importante que o herói e o vilão entrem em competição pelo mesmo objetivo, é importante que o vilão leve o herói ao amadurecimento e é importante que eles representem conflitos eternos. Lista esses atributos e bota no seu vilão que ele vai se tornar muito mais interessante para os seus leitores. Se você gostou desse conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui quem é o seu vilão favorito da literatura e lembrando que estamos no desafio 306 dias inscritos é vídeo de mercado historial e se ativa quase todo dia. Então, até o próximo vídeo e a gente se barra pelo multiverso. E aí